O Mapa de Inclusão Desportiva é um projeto do Comitê Paralímpico de Portugal que pretende aumentar ou levar a mais pessoas os sítios e os clubes que têm as modalidades para pessoas com deficiência. É um projeto do Comitê que está online, que está no site do Comitê Paralímpico de Portugal e onde a pessoa pode procurar, por zona geográfica ou por modalidade, aquilo que pretende fazer e procurar o que existe. Diria que se destina a todos, mas com maior foco às pessoas que quiserem praticar, principalmente para quem quer iniciar a prática desportiva ou também para quem mude de residência, por exemplo, de zona geográfica e possa querer procurar um sítio onde praticar na nova zona geográfica para onde vai. Apelar um bocadinho a que todos os clubes que tenham e que por acaso não estejam referenciados no nosso Mapa de Inclusão Desportiva, que entrem em contato com a sua federação e que através deles se possam incluir neste mapa de forma a que nós tenhamos o mapa o mais completo possível e que todas as possibilidades de práticas estejam disponíveis no nosso mapa. O Desporto tem todo o nosso apoio.